Nesta quarta-feira, a CTG Brasil se reuniu com representantes da Sociedade Civil Organizada aqui em Três Lagoas para apresentar o plano de emergência da usina hidrelétrica de Jupiá. A reunião foi realizada no Centro Cultural Professora Irene Marques Alexandria e contou com a presença de representantes de diversos segmentos da sociedade. Durante a reunião, representantes da CTG Brasil mostraram dados e apresentaram informações relevantes sobre o funcionamento da usina de Jupiá, que possui 14 unidades geradoras, totalizando 1.551 megawatts de potência instalada. A barragem tem 5.495 metros de comprimento, 42 metros de altura e o reservatório de 330 quilômetros quadrados. A usina já opera há mais de 40 anos na geração de energia. Hoje a gente veio abordar os temas técnico-operacionais da usina, como a CTG Brasil opera suas usinas hidrelétricas, quais são os órgãos envolvidos nisso, como funciona todo esse sistema até chegar a energia na casa das pessoas. Durante a reunião, foi apresentado também o Plano de Ação de Emergência da Usina de Jupiá, documento que estabelece as ações a serem executadas pela empresa em situação que possa comprometer a segurança da barragem. O objetivo do plano é preservar a segurança da barragem e proteger as comunidades localizadas a jusante. No ano passado, inclusive, a CTG Brasil realizou os testes sonoros nas torres de sirene instaladas nas áreas logo abaixo da barragem da usina. A analista de comunicação na CTG Brasil, Natália Caldeira Flor, falou da importância desse plano. E também falar sobre o Plano de Ação de Emergência de Barragem, que a gente já tem feito durante até algum tempo, já fizemos um trabalho feito desde 2017, que a gente vem fazendo várias ações, inclusive testamos as sirenes recentemente, mas é mais para abordar esse tema novamente, explicar o que é o Plano de Ação de Emergência, o PAI tão falado, e trazer essa cultura prevencionista para toda a comunidade. A gente quer treinar mesmo as pessoas para saberem o que fazer no caso de uma eventual emergência. A gente não quer que aconteça, mas é mais para ter essa cultura prevencionista. Segundo a CTG, a usina de Jupiá é considerada uma barragem de baixo risco e que atende aos requisitos previstos na lei de segurança de barragens, o que consiste numa probabilidade remota de haver problema com a barragem. Isso, todas as nossas usinas são seguras e listadas como de baixo risco pela ANEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica.